Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. O advogado do futuro foi um dos temas trazidos para o segundo dia do sétimo seminário jurídico da FENACOM. O consultor jurídico Renato Mandalit abordou o tema traçando um panorama de um futuro próximo de computadores mais velozes e capazes, chegando a substituir muitas atividades humanas, o que exige profissionais cada vez mais atualizados. Eles precisam não só acompanharem a legislação e a regulamentação de cada setor, mas também eles precisam estar atualizados com as novas tecnologias. E essas sim já estão promovendo grandes mudanças nos mercados de trabalho, principalmente no mercado jurídico. Eu acho que agora está começando também no mercado dos contadores, então tanto advogados quanto contadores precisam estar muito atualizados, principalmente com relação às novas tecnologias, não só mais aquele acompanhamento da lei e da regulamentação. A reforma trabalhista voltou à pauta do seminário, agora sob a ótica do governo, com a participação do assessor especial da Casa Civil, Bruno Dalcomo, e a visão otimista da reforma do advogado Solon Cunha. É evidente que quando o Legislativo se posiciona e faz uma reforma legislativa, é importante que a população seja otimista. Nós estávamos esperando por essa reforma, querendo essa reforma, mas é evidente que vai haver controvérsias. E aí o debate é muito importante. Eu imagino que a negociação sindical teve muita força. Os sindicatos foram prestigiados com a reforma trabalhista. Nós temos agora a possibilidade do sindicato negociar acima do legislado. Isso não é uma desregulamentação. Na verdade, nós estamos diante aqui de uma possibilidade do sindicato, através das suas assembleias, dos seus trabalhadores, deliberar um acordo acima ou diferente da lei. Não é uma ausência de regulamentação. É uma possibilidade de alteração daquilo que está legislado dentro do interesse da categoria, dentro do chamado interesse coletivo. E eu acho que isso é saudável. Acho que os sindicatos ganham força, têm que utilizar isso com responsabilidade. Os empresários também têm que utilizar isso com responsabilidade. E por isso eu sou otimista. O governo está muito ciente da necessidade de cuidar da implementação, por exemplo, da reforma trabalhista. É por isso que o governo coordena um grupo que congrega diversos integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Conta também com juízes trabalhistas para identificar as melhores oportunidades de promoção da reforma trabalhista. Inclusive com publicação de documentos, edição de materiais e participação em eventos como esse, que são exatamente para sensibilizar a população e estabelecer contatos com os operadores da reforma trabalhista. E o pessoal de contabilidade, obviamente, é muito importante nessa pauta. Diante das mudanças jurídicas e até da insegurança gerada pela reforma trabalhista, o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Fernando Nóbrega, falou sobre política de prevenção e integridade nas empresas de serviços. Existem cruzamentos que estão cada vez mais sofisticados no nosso país, fruto de esforços nacionais e internacionais. Tudo isso para que possa se cruzar informações e combater três principais vertentes. Combate a lavagem de dinheiro, combate a corrupção e combate a evasão fiscal. Dentro desse cenário, o profissional precisa entender quais são esses riscos, como estão esses cruzamentos, que às vezes é, de certa forma, até ignorado ou não sabido pelos profissionais, e como se prevenir. Quais são as ferramentas, os mecanismos que pode se usar para mitigar esses riscos. Porque, com esse cruzamento de informação, o profissional precisa se blindar desses riscos e se proteger de até alguns problemas que ele possa estar se inserindo sem nem mesmo saber. O ponto alto do seminário foi a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele falou sobre a judicialização das questões sociais e do compromisso do Supremo com a sociedade. O Supremo, ele não tem, digamos assim, um descompromisso total com a sociedade e com a opinião pública, porque ele, com um poder, digamos assim, representativo também, e poder político, ele deve contas à sociedade. E os tribunais superiores, tanto quanto possível, procuram decidir, com base mais ou menos nos processos objetivos, não nos processos subjetivos, no processo subjetivo, com certo alinhamento com a sociedade. Desde que essa sociedade tenha uma opinião sedimentada, uma opinião fulcrada em, digamos assim, fundamentos razoáveis. Legenda Adriana Zanotto